Exaltando Exaltando Glória Ao eminente historiador Assim cantamos Em seu louvor Glória Ao eminente historiador Assim cantamos Em seu louvor Oh 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 Apresentamos Esta passarela Esta História Tão bela Que desculpe Que conto seguro Este gênio Passado Foi honrado e agraciado Todas as tradições Outras grandes nações Obras literárias O Este notável Estrela Das O O Mostrando Seu Real valor Pois Este No Lá No 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 O monstro deste grande brasileiro Em Teneza vai ainda mais O cenário do Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Terra do Pabriante Para o Natal E uma fita tão brilhante Fazer sua volta de caralho E você transforma a gente Neste povo imortal Exaltamos Este carnaval Glória ao emigrante historiador Assim cantamos É seu amor Glória ao emigrante historiador Assim cantamos É seu amor Apresentamos Nesta passarela Nesta história tão bela E discute de porto seguro Neste gênero do passado Foi honrado e agraciado Todas as notícias de som Outras grandes nações Obras literárias Estes notáveis Estes notáveis Estes escritó Se eu lhe me leve Até hoje Mostrando O seu real valor Existe o valor da glória O posto deste grande brasileiro Em Tereza, Bahia, Paz O cenário do Rio de Janeiro São Paulo, Amado Guerra do Parque Com a Almanac Com a Almanac